Pessoal, tudo bom com vocês? Vamos dar sequência nas nossas receitas aí e vamos usar o que? Essa sobra aqui de um pouco de churrasco, pouca de carne de panela, vamos fazer aqui um caldo aqui que eu tenho aí, já está quase tudo pronto, é jogo rápido para fazer, vamos fazer bem tranquilo porque o clima está mudando, está um pouquinho frio, a região tem um caldinho que vai bem pra caramba, tá bom? Eu já tenho o aipim cozido, guardei ele com água e tudo, então o que eu faço? Já boto ele para ir esquentando, vou cortar as carnes aqui que eu tenho, cortá-la bem pequena e já vou colocar aqui para ir enfeitando, tá bom? Aqui galera, já botei o fiozinho de azeite, cortei aqui grosseiramente também, já as nossas carnes, sobrou Eu utilizo a frango, se tu tiver aí, qualquer sobra de carne, aqui é só, está aqui só para colocar a ideia, tá bom? Já vou cortando aqui a cebola e o alho Então pessoal, como eu falei para vocês, a carne já está lançada e cozida, já entra logo com a cebola e o alho Tá bom? Vai se inscrevendo no canal, curte, compartilha com a galera para dar uma moral pegando aí E ali a gente já está com o aipim já esquentando, na outra panela Deixa eu adorar aqui um pouquinho e já vamos largar o aço A cebola já deu o ponto que eu queria, vou botar aqui um sachê desse aqui de molho de tomate, tá? E aí é o que eu fiz aqui, tá? Vou ter o aipim menor assim, ó Tirei aquele caule do meio Ninguém merece fazer uma comida com aquilo, tá? Nem seus convidados Nem ninguém É muito chato ficar tirando na hora que você está Você está comendo, tomando um caldo Ou comendo o aipim cozido, enfim É bom sempre tirar, tá? Ele é bem fácil de tirar quando você já cozinhou, tá? O caldinho desse aqui é uns 10 minutos para você fazer Vamos pegar aqui a água Ó, já vem fervendo O que vai fazer aqui? Espera ele levantar a fervura, uns 3 minutinhos Corrige o sal Se tiver um cheiro verde, coloca ele também Tá bom? Vou deixar levantar a fervura aqui Enquanto isso eu vou dar uma lavada na louça aqui Aqui pessoal, pronto já Uns caldinhos, ó Vai sempre mexendo Porque o aipim desce mesmo, tá? E vamos servir agora para ver como é que ficou Para tirar foto Um abraço Dá aquela moral ao Pedrão Vamos embora Tchau 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 Tchau